Bora, meu mano, você tem apenas um trabalho, faz ele! Bora! Chega mais rápido, filho! Calma aí que o carrinho é muito lento, calma aí, bicho! Foge, foge, foge! Ih, calma aí, Bruno, atira, atira, atira! Tá bom, tá bom! Ah, eu cheguei de volta! Ai! Ai! Eu vou tirar você! Agora você vai... Não, atire! Eu vou embora! Graças a Deus, essa inemia foi embora! O que é inemia, filho? Eita, pega! Ele tá ali atrás, calma! Não, não vou! Caraca, apenas um clique! É, amigo! Eita, pega! Eita, pega, o que é isso? Eita, poxa! Isso é veneno! Ixi, mariuca! Atira, atira! Você não vai atirar em mim! Eita, pega! Que isso, cara? A gente voltou! Sai de mim, cara, mama! Tá cego ainda! Sai de mim! Ah, sério! Puxa, joia! Eita! Ai, você me jogou pro lado! É sério, eu tô machucado, mas eu consigo passar de você! É, a gente consegue passar de você, seu merda! Ah, vocês são racistas, seu bosta! Ah, a gente não é racista não, filho! É verdade! Eita, pega, o que é isso? Tá, poxa! Eu cheguei! E vocês estão ferrados! Ah, é? Você tá morto! Eita, pega, a gente não é racista não, 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 não é racista